Seja muito bem-vindo a essa edição, você confere agora os principais destaques internacionais E eu abro essa edição falando sobre o conflito no Oriente Médio, mortes, aumento da pobreza, colapso da economia, destruição do parque habitacional e perda de emprego. A ONU afirmou que o nível de devastação da guerra em Gaza não tem precedentes e a reconstrução pode custar US$ 40 bilhões. A reconstrução da faixa de Gaza custará entre US$ 30 e US$ 40 bilhões, entre US$ 153 e US$ 204 bilhões. Essa foi a estimativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para reconstruir o território palestino devastado por quase sete meses de guerra entre Israel e o Hamas. Os números foram divulgados durante uma conferência de imprensa em Amman, capital da Jordânia, onde a agência enfatizou que a destruição não tinha precedentes. A ONU acredita que o desafio é uma missão que a comunidade internacional não enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial. De acordo com o Pnud, se a reconstrução for realizada através do processo normal, poderá levar décadas. A ofensiva aérea e terrestre de Israel contra Gaza deixou até agora 34.596 mortos, a grande maioria civis. Os números são do Ministério da Saúde do governo do Hamas, no território palestino. Há milhares de quilômetros da faixa de Gaza, palco do sangrento conflito atual entre as Forças Armadas de Israel e o Hamas, as universidades dos Estados Unidos se tornaram, nos últimos dias, palco de manifestações. Após a prisão de centenas de manifestantes, o presidente americano, Joe Biden, disse que a ordem deve prevalecer e falou em liberdade de expressão. Foi a primeira vez que o presidente se refere aos protestos contra a guerra em Gaza que agitam as instituições de ensino americanas. Olha, é basicamente uma questão de justiça. É uma questão do que é certo. Existe o direito de protestar, mas não o direito de causar o caos. As pessoas têm o direito à educação, o direito a um diploma, o direito de atravessar o campus com segurança, sem medo de ser atacado. As manifestações pró-Palestina começaram há duas semanas na Universidade de Colômbia, em Nova York, e se espalharam por quase 30 centros de ensino dos Estados Unidos. Na madrugada desta quinta-feira, a polícia entrou na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, para desmantelar as barricadas erguidas por grupos que protestavam contra a guerra em Gaza. Houve confrontos e as forças de ordem efetuaram várias detenções. O presidente da Colômbia anunciou que vai romper as relações diplomáticas com Israel por causa da guerra em Gaza. Petro chamou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de genocida. Por ter um governo, por ter um presidente genocida. A Colômbia é um dos principais aliados da África do Sul em seu processo contra Israel na Corte Internacional de Justiça, por atos de genocídio em Gaza. Petro considera que Netanyahu está violando as normas consagradas na Convenção para a Prevenção do Genocídio, de 1948. O chanceler israelense, Israel Katz, se manifestou sobre o anúncio da ruptura das relações. Na rede social X, acusou Gustavo Petro de recompensar o que chamou de assassinos do Hamas pela decisão. A Turquia também suspendeu todas as suas relações comerciais com Israel após restringir, no mês passado, suas exportações para o país. O anúncio foi feito pelo Ministério do Comércio turco. As exportações e importações relacionadas com Israel foram suspensas, informou o Ministério, acrescentando que as medidas serão aplicadas até que o governo de Israel autorize um fluxo ininterrupto de ajuda humanitária para a faixa de Gaza. No começo de abril, a Turquia restringiu as exportações a Israel de um grande número de mercadorias, como produtos de aço, ferro e alumínio, devido à guerra em Gaza. O conflito eclodiu em 7 de outubro, quando Hamas atacou o sul de Israel, matando 1.170 pessoas, a maioria civis, e sequestrando cerca de 250, segundo um balanço com base em dados israelenses. Israel diz que 129 continuam em Gaza, dos quais 34 teriam morrido. Em resposta, o governo israelense prometeu aniquilar o Hamas e lançou uma ofensiva que, até o momento, deixou 34.596 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Território, governado pelo movimento islamista. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia admitiu que a situação piorou no fronte de batalha. Já a Rússia reivindicou novas conquistas no território ucraniano. Kiev fracassou em sua grande contra-ofensiva do ano passado e enfrenta o avanço da Rússia, que relata várias conquistas desde a captura da cidade de Avdivka, no leste ucraniano, em fevereiro. O exemplo mais recente aconteceu neste domingo. O Ministério da Defesa russo reivindicou a conquista de Novo Barmúdvika, uma localidade que fica a 10 quilômetros ao norte de Avdivka, na província de Donetsk. As forças ucranianas relatam combates muito violentos no leste e no nordeste e afirmam que a situação é tensa no sul do país. O Congresso dos Estados Unidos aprovou na semana passada um pacote de US$ 61 bilhões em auxílio militar a Kiev, que sofre com a escassez de munições e tem dificuldades para recrutar novos soldados. Dirigentes ucranianos advertiram que o panorama pode piorar nas próximas semanas, enquanto o armamento americano não chegar ao fronte. O governo dos Estados Unidos acusou o Brasil e também a Argentina, Equador, Honduras e Peru de descumprimento de suas obrigações sobre a retenção ilegal de crianças por um dos pais em um relatório publicado pelo Departamento de Estado. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, afirmou que, lamentavelmente, existem países que relutam a ratificar ou aderir à Convenção de Haia e outros que, embora sejam sócios do tratado, não cumprem seus compromissos. A lista inclui 16 países, entre eles dois novos, Montenegro e Polônia. Até o fim de 2023, entre os países da América Latina, o Brasil liderava a lista com 21 casos, ainda sem resolver com os Estados Unidos. Em 2023, duas crianças retornaram aos Estados Unidos vindas do Brasil, mas houve atrasos por parte das autoridades judiciais no processamento de alguns casos, afirmou Washington. Em termos gerais, se um pai apresenta uma solicitação de retorno ou de direito de visita em virtude da Convenção de Haia, a informação é transmitida à autoridade do país, onde se acredita que está o menor. Após confirmar a localização da criança, busca-se uma solução voluntária ou se oferece uma mediação entre os pais. Se não chegam a um acordo, o caso costuma passar à justiça. A Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis da Subtração Internacional de Menores é um tratado internacional que estabelece um mecanismo civil para restituir os menores que foram transferidos ou retidos fora de seu lugar de residência habitual em violação dos direitos de custódia. Uma das maiores agências de classificação de risco do mundo revisou para cima a perspectiva da nota de crédito do Brasil. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os juros continuam altos. O Banco Central americano manteve inalteradas as taxas na maior economia do mundo. Atualmente, o nível do país é BA2, que indica um risco maior para investimentos estrangeiros. A instituição manteve a nota, mas mudou a perspectiva da avaliação de estável para positiva, sinalizando que pode elevar o rating no futuro. De acordo com o Tesouro Nacional, essa decisão é a primeira movimentação da Moody's desde 2018, quando houve a mudança de perspectiva de negativa para estável e reforça a melhoria na trajetória da nota de crédito verificada desde 2023. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, como é chamado Banco Central americano, manteve mais uma vez os juros na faixa entre 5,25% e 5,50%. Esse é o maior nível em mais de duas décadas. O presidente do Banco Central, Jerome Powell, tranquilizou o mercado financeiro ao descartar a possibilidade de um aumento nas taxas. Embora Powell tenha afirmado que será preciso mais tempo do que o esperado para acreditar em uma queda da inflação nos Estados Unidos, garantiu que é improvável que haja um novo aumento dos juros. O Comitê de Política Monetária destacou a ausência de novos avanços para sua meta de inflação de 2% anual, em um contexto de recuperação dos preços ao consumidor. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico divulgou seu relatório trimestral com uma previsão otimista para a economia mundial. De acordo com a análise, deve crescer 3,1% em 2024. Os dados apontam para um aumento de 0,2 ponto em comparação com a previsão anterior, graças ao dinamismo dos Estados Unidos. A previsão de crescimento americana aumentou para 2,6% em 2024, contra 2,1% da projeção anterior. A principal economia mundial registrou um avanço de 2,5% no ano passado. Na América Latina, a organização elevou a previsão para o Brasil em 0,1 ponto, com crescimento de 1,9% em 2024, impulsionado pelo consumo maior das famílias. O crescimento da China continua forte e a OCDE elevou a projeção para 4,9% em 2024, contra a previsão anterior de 4,7%, principalmente devido a uma política fiscal expansionista. Uma pesquisa da ONU revelou que cerca de 70% dos jornalistas dedicados a informar sobre temas ambientais ou a crise climática ao redor do mundo sofreram ameaças, pressões ou agressões por seu trabalho informativo em prol da preservação. Um estudo realizado em março, com 905 comunicadores de 129 países, pela Unesco e pela Federação Internacional dos Jornalistas, revelou dados preocupantes. 85% dos profissionais afetados disseram ter sofrido ameaças ou pressões psicológicas, enquanto 60% sofreram assédio online, 41% agressões físicas e 24% informaram que foram atacados legalmente. Além disso, 45% dos consultados admitiram ter se autocensurado por medo de possíveis agressões ou porque suas fontes ficariam expostas a algum dano. A ONU detalhou que 749 comunicadores, coletivos de jornalistas e veículos de comunicação foram atacados em 89 países entre 2009 e 2023. A Unesco lembrou que pelo menos 44 jornalistas dedicados ao meio ambiente foram mortos desde 2009 em 15 países, principalmente nas regiões de Ásia e Oceania e América Latina. O presidente do governo espanhol, Pedro Sanches, anunciou que vai permanecer no cargo depois de ameaçar renunciar devido ao que considerou um assédio pessoal por parte da oposição. O anúncio acaba com o cenário de incerteza que começou na semana passada, quando Sanches disse que iria refletir sobre um possível pedido de demissão, depois de críticas da oposição, com a abertura de uma investigação judicial por corrupção contra a primeira-dama, Begonha Gomes. Decidi seguir, seguir com mais força à frente da presidência do governo espanhol. Esta decisão não supõe um ponto final, é um novo capítulo, garanto isso. Por isso, assumo diante de vocês meu compromisso de trabalhar sem descanso, com firmeza e com serenidade pela recuperação pendente da nossa democracia, pelo avanço e a consolidação de direitos e liberdades. Sanches está à frente do governo espanhol desde 2018, com três mandatos diferentes, depois de estabelecer alianças parlamentares com a extrema-esquerda ou com nacionalistas catalães e bascos. Ele afirmou que as manifestações em Madrid e outras regiões do país influenciaram decisivamente a decisão. O anúncio desta segunda-feira acaba com a possibilidade da realização de novas eleições, apenas um ano depois das últimas legislativas. O proprietário da montadora de carros Tesla, Elon Musk, visitou pela segunda vez em menos de um ano a China, o maior mercado mundial de veículos elétricos. O primeiro-ministro da China, Li Qiang, declarou durante uma reunião com Musk que o imenso mercado do país estará sempre aberto às empresas com capital estrangeiro. O premier também prometeu que Pequim vai seguir trabalhando duro para oferecer um melhor ambiente aos negócios. A China tem muitos interesses comerciais para Elon Musk, que tinha visitado o gigante asiático pela última vez em junho de 2023. A fábrica da Tesla em Xangai produziu no ano passado quase um milhão de veículos, 40% deles destinados à exportação para mercados na Ásia e na Europa. Musk é uma figura polêmica no mundo ocidental, sobretudo desde que adquiriu a rede social X, o antigo Twitter, mas é admirado na China, onde veículos Tesla são populares entre a classe média urbana. Uma bióloga colombiana da Universidade de Cornell, em Nova Iorque, analisa os sons das profundezas da Antártica para estudar o comportamento da vida marinha. Em meio ao imponente oceano e blocos de gelo, uma bióloga colombiana prepara um microfone potente para registrar os sons nas profundezas da Antártica. Com o hidrofone, a cientista busca entender os padrões de comportamento dos mamíferos marinhos durante o inverno austral, época em que a região se torna quase inabitável. O hidrofone está programado para gravar de 0 Hz até 128 kHz. Isso significa que poderemos registrar sons de movimentos telúricos ou movimentos sísmicos, gelo, as grandes baleias que vocalizam em baixas frequências. Andréa Bonidia e outros cientistas têm uma dupla tarefa. Coletar os hidrofones que foram deixados no ano passado por uma missão turca para análise e utilizar novos equipamentos. O projeto vai funcionar também como medidor sobre o impacto da atividade humana nos mamíferos, da poluição ambiental e outros riscos, apesar de habitarem em um dos locais mais bem conservados do planeta. A pesquisa também busca apoiar uma proposta promovida pelo Chile e pela Argentina, que desde 2012 pretendem transformar a Península Antártica em uma área marinha protegida. Faltam poucos dias para o maior evento esportivo do mundo. A chama dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 viaja pelo Mediterrâneo rumo à França, a bordo do veleiro Belém. O barco de Três Mastros está previsto para atracar no dia 8 de maio no porto de Marsélia. A chama olímpica dos Jogos de Paris em 2024 segue para a capital francesa pelo mar. Ela é conduzida pelo Mediterrâneo a bordo do veleiro Belém, que partiu do porto grego de Pireu. O barco de Três Mastros do século XIX está previsto para atracar no dia 8 de maio no porto de Marsélia. É na cidade do sul da França que terá início o percurso da chama olímpica por vários pontos do país, até a abertura da competição no dia 26 de julho. É interessante que seja parte da vida a bordo, que os jovens possam ver e os tripulantes também. Não devemos apenas mantê-la em uma sala fechada. O objetivo é manter a chama viva junto à tripulação. A passagem da tocha olímpica na França incluirá territórios ultramarinos, como a Guiana francesa na América do Sul, Guadalupe e Martinique nas Antilhas e a Polinésia francesa no Pacífico Sul. Além disso, a chama visitará 450 localidades na França metropolitana para terminar seu trajeto em Paris. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri